Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? Com a gente não tá nada bem. Eu não queria fazer o que a gente vai fazer agora. É, eu confesso, Lua, que é muito arriscado porque a gente não sabe pra quem a gente vai ligar agora. Na verdade, é um mistério, pessoal. É, pra quem não tá entendendo nada, nos vídeos anteriores, nós descobrimos que uma amiga da Joquina não gosta da Belinha. Essa amiga da Joquina é uma vilã. E aí ela entrou aqui em casa, pegou o diário da Belinha e nós nem sabemos o rosto dela, não sabemos nada. A única informação que nós temos é o telefone da mãe e do pai dela. Por isso que a gente vai ligar agora. A gente relutou, né, Lua? A gente não queria fazer isso, porém é o único jeito de recuperar. E, ó, detalhe, pra quem não tá entendendo nada, a Belinha não sabe de nada, por isso ela não tá aqui. Então, a gente esperou ela dormir pra poder ligar. É isso aí. É o trabalho das espiagens demais, Lua, bate aqui. Vamos lá, eu vou pegar aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Vai, Lua, eu já peguei aqui o meu celular. Você salvou o número dele aí? Você vai ligar pro pai ou pra mãe? Não sei, acho que pros dois. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Sei lá, minha mãe mandou escolher isso aqui, já que só... Pro pai, pro pai, pro pai. Pro pai, justo o pai? Ah, Lua, você tem que sair primeiro aqui. Tá bom, vai, vai, liga aí. Tem foto no Whats? Deixa eu botar, tem. Cadê, cadê? Vamos ver o rosto dele, Bia. Peraí, peraí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, gente. Olha aí, a gente vai descobrir que é o pai da Sara. Vai, Bia, tô nervosa. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa. O que foi, Bia? Não é possível. Mostra logo, Bia. Alguém que a gente conhece. Não dá pra ver nada, nem dando zoom. Será que é o Homem Sombra? Existe um Homem Sombra? Sei lá. Nossa, gente, que família mais misteriosa. Eu acho que eu nunca conheci pessoas tão misteriosas na minha vida. É, esse homem é bem misterioso mesmo. Você consegue ver alguma coisa aqui? Nada. Mas, Bia, Bia, tudo bem. A gente não quer saber o rosto dele, a gente quer saber o rosto dela. É, então tá bom. Liga aí pra ele, Bia. Agora eu fiquei corajosa. É isso mesmo, a gente vai mandar eles devolverem o diário da Belinha. Porque no diário da Belinha tem a senha do canal da Belinha e tem todos os segredos da Belinha. Tá chamando, tá chamando, tá chamando. Liga aí. Atende, pai das águas. Bia, sabe o que eu acho? Tá muito tarde, ele já deve estar dormindo. Até um vilão tá dormindo essa hora. É melhor a gente... Será que é que é bravo que a gente tá ligando essa hora pra ele? Desliga, 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 desliga. Então, Lua, acho melhor a gente mandar mensagem... Amanhã quando ele acordar ele vê. É, eu acho. Pra gente não incomodar, né? Que é chato ficar incomodando as pessoas nesse horário, né? Chato nada, eles são mal malvados. Manda aí. Vai, Bia, vai, Bia. Você vai dizer o quê? Ah, eu não pensei nisso, Lua. Acho que a gente não pode chegar já falando que a filha dele está com trato. É, manda só um oi, só um oi, despretencioso. Vamos falar assim. Boa noite, boa noite. Oi. Acho que a gente tem que se apresentar, né, Lua? Vamos falar assim, ó. Oi. Cadê, cadê? Boa noite. Tudo bem? Bota tudo bem, que a gente sempre educado. É, tudo bem. Perguntam se está tudo bem. Somos nós do canal da Belinha. Eu acho que todos os vilões já devem conhecer o canal da Belinha, né? Será, Bia? Eu acho que não, acho que não. Vamos botar sim, será? Mas se ele não conhece, ele vai conhecer agora. Cadê, cadê, cadê? Olá, boa noite. Somos nós do canal da Belinha. Pronto. É, ó, vai dar duas horas da manhã. Agora é melhor a gente ir dormindo. O que foi, Bia? O que foi? Ele entrou. Está online. Está online? Deixa eu ver isso. Está online. Assim que a gente mandou a mensagem, ele ficou online. Por que ele não atendeu a gente? Está digitando. Está digitando. Pera, eu sei bem quem são vocês. Por que ele escreveu bem com essa letra maiúscula assim, bem grande? Eu acho que não é um bom sinal, Lua. Ó, Bia. Eu sei bem que... Será que a filha dele andou falando alguma coisa da gente pra ele? Eu acho que ele também não gosta muito da gente não, hein? Está digitando, está digitando mais. Como ousam ligar e mandar mensagem pra mim? Lua. Ele ficou bravo, Lua, e agora? Ó, Bia. Será que é pelo horário? Se ele sabe bem quem é a gente, será que ele tinha o nosso número antes de você falar e por isso ele não atendeu? Pode ser, Lua. Eles são vilões. Eu acho que eles conseguiriam o nosso número. É, como ousam ligar pra mim. Bia, conta a verdade. Fala assim, como ousa roubar o diário da Belinha, sua filha. Fala assim, fala assim. De jeito melhor não. Não? Eu falo assim, é... Um jeito mais suave, né, Lua? É... Que tal? Queremos falar sobre a sua filha Zara. Pode ser, pode ser. Acho mais delicado realmente. Vamos lá. Queremos falar sobre a sua filha. Ele está online, ele está online, pessoal. Bia. Zara, pronto. Zara não, essa é melhor. Eu vou deixar assim, letra no minuto. Mais suave, mais suave. Pronto, gente. A gente foi super simpática. Nós somos pessoas educadas. Eu tenho certeza que agora... Olha, ele já visualizou, ficou azulzinho. Quando fica azul é porque visualizou, ou seja... Agora ele vai responder bem direitinho. Eu tenho certeza. A nossa janela já estava aberta. Está digitando, está digitando. A gente estava só esperando a gente mandar mensagem, Bia. É melhor... Cadê? 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 Não dá um nada ainda. Não se metam com a minha filha. Mas a gente não fez nada com a filha dele. Ela que está falando mal da Belinha por aí. Ela que pegou o diário da Belinha. Agora! Poxa vida, é ela que está falando mal da Belinha. Ela que pegou o diário da Belinha e entrou na nossa casa. Ela está digitando e está digitando mais, Lua. Essa não, galera. Ele está ficando muito bravo. Não, quem está ficando bravo sou eu, Bia. Vira, vira o celular, Lua. Cadê, Bia? Cadê? Fiquem longe dela. Se ela ficasse longe da gente primeiro. Por quê? Porque é ela que entrou na nossa casa. Eu vou responder alguma coisa para ele, né, Lua? O que a gente vai falar? Eu não sei. Fala que ela entrou na nossa casa e pegou o diário da Belinha. Sem a nossa permissão. Ele já está muito bravo se a gente ficar falando da filha dele. O que foi, Bia? Será que ele foi dormir? E ele saiu. Deixa eu mandar mensagem assim. Oi. Vocês poderiam, por favor, devolver o diário da Belinha? E aí a gente não incomoda mais. Porque o diário da Belinha é uma coisa importante, Bia. Escreve aí. Devolver o diário da Belinha? Acho que ele deve ter cochilado. Eu sempre cochilo, às vezes, quando eu estou de madrugada, assim. Vocês poderiam, por favor, devolver o diário da Belinha? Isso. Às vezes, quando eu estou, tipo, de noite, assim, mexendo no celular, aí eu cochilo. Deve ter sido isso. É, eu coloquei aqui. A gente só quer isso. Acho que amanhã ele responde. Ah! Você ouviu isso, Lua? Ô, Bia? Eu tenho certeza que alguém bateu aqui na nossa janela. Não, 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 não. Não é quem você está pensando que eu estou pensando que nós estamos pensando que todo mundo está pensando, não, né? Pera, pera, peraí, Lua, não. Você acha? Ah! Você acha que foi o pai da Zara? Não sei. Mas como é que ele chegou tão rápido? Não sei, 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 não sei. Mas, Lua, eu confesso que... Vai lá olhar, Bia, vai lá olhar. Abra aí a cortina. Você tem certeza que você quer que eu abra a cortina? Ah, tem uma janela ainda, só pra gente ver. Mas, Lua, tá muito sinistro isso. Como é que ele ficou todo... Lua! O que foi? Foi bem na hora que ele não tava mais online. Será que ele saiu do celular e veio aqui pra nossa casa? Não sei. Sabe onde a gente mora? Você vai pegar o diário da Belinha aqui. Vai, Bia. Pode ser eles. De repente a família inteira tá aqui com você. Bia, para com isso. Tá me deixando de voar, só de lado. A Belinha vai acordar. Dois. Três e... Ué. Lua, não tem ninguém. Você tem certeza? Alguém bateu assim, ó. Eu comprei uma vez, foram várias vezes. Olha aqui, tem manchas. Tem manchas aqui, ó. De dedo na nossa janela. Verdade. E o que você acha da gente abrir a janela? Bia. Vamos abrir a janela. E se a gente pegar essas digitais? Tentar descobrir de quem são no banco de dados. A gente conhece alguém muito legal que faz isso. É bem assim. Eu acho que só nos filmes. Mas não custa nada. É, trabalho das espinhas. Eu vou abrir essa janela. Não, Bia, você não vai abrir. Não, Bia. Não, Bia, você não vai abrir a janela. Eu tô espiada. Bia, não. Não, Bia, que tá de xerico, meu. Silêncio, amor. Faz barulho. Se eles entram aqui de casa, eu vou ver se soa, viu. Silêncio. Filma aí, Lua. Pra lá, Lua. Pra aqui também não. E nem pra ali, aqui embaixo. Não, não. Em cima, em cima, em cima. Será que eles voam? Não sei. Fecha, 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 fecha. Isso tá muito... Não, Bia, não. Não, 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 Bia. Não, é isso que eles querem. Nos filmes de terror, isso sempre acontece, Bia, não. Eu acho que, de repente, pode ter sido algum animalzinho. Que bateu na janela duas vezes, três vezes, oito vezes. Um pássaro, um pássaro desnorteado, que de repente... Bem na hora que a gente tava falando com o pai da Zara, Bia, você é muito inocente. Eu acho que melhor a gente procurar lá fora, porque de repente não é nada disso que a gente tá pensando, ele só foi dormir, é melhor a gente confirmar. Ou então foi um vizinho que arrumou de casa, de repente. As casas aqui são bem parecidas. Pega no ar, menino. Ai, então a Lua, vai. Vai, Lua, já senti aqui a luz, hein. Lua, a barra parece que tá limpa, hein. Eu acho que não tem ninguém. Vai na frente. Ai, Lua, calma. Lua, filma ali, filma ali, porque aí os esquintos ajudam a gente a ver se tem alguém a ver. É, se vocês virem alguma coisa estranha, aí vocês avisam a gente, tá? É, como eu tá aí. Mas eu acho que não tem ninguém. Será que a gente tá ficando meio doente? Não, Bia, eu tenho certeza que os inscritos também ouviram. Meus ouvidos de medrosa são muito bons. Eu consigo ouvir essas coisas de longe, é por isso que eu faço parte das espiãs, entendeu? É, mas não tem Mica. É Mica, é Mica, é Mica. Que susto, Mica. Mas olha... Ela tá olhando pra alguma coisa, o que você tá olhando aí, Mica? É, é mesmo, Mica. Você achou alguma coisa, Mica. O que é aquilo? Ah, não sei, eu não enxergo. Acho que o carteiro passou e jogou aqui, hein? Não é? Ah! Pia! Você tá vendo? Aquele símbolo, é aquele Z de Z. Joga na piscina, joga na piscina. Não, não. Joga no lixo, então, joga no lixo. Não, a gente tem que ver o que tá em cima. Pega logo pra gente entrar. Olha aí, até Mica veio pegar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Cadê Mica, Mica? Mica, Mica, vem, Mica, entra. Caraca, a Mica podia entrar para as espinhas demais, hein? Por favor, Lua. E isso aqui confirma que realmente foi... Mas isso é um Z mesmo, porque tá bem baldinho. Então eu acho que isso aqui pode ser um... Sei lá, eu acho que ele fez correndo com raiva, assim. Uma muita raiva. Tem alguma coisa escrita, olha aí. Vamos ver, gente, vamos ver. O que eu comprova aqui realmente foi o pai da Zara que veio aqui? Ou a mãe, ou a Zara, eu não sei Mas alguém da família da Zara Será que todos da família começam com a letra Z? Ele pode se chamar Z... 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 Zorro, Zorro Zorro? Sei lá, Bia, vai, coloca aí Vai, vai, vai Mexer, mexer Então, mexe, gosta da Belinha já Que eu vi que a música mexe É o que? Vamos lá, vamos lá Mexeram com os... Vilões? Que vilões? Vilões aqui do canal, será? Não sei Errados Errados Mexeram com os vilões errados Aguardem Bia, eu já entendi tudo Bia, eu já entendi tudo Meu Deus, acho que ele ficou bravo Eu acho que na verdade a Zara Ou foi o pai dela Gente, vocês acham que foi a Zara Será que foi a mãe ou que foi o pai que mandou isso aqui Eu acho que foi a Zara Porque tem o Zé Gente, algo me diz que a Zara viu Que a gente mandou a mensagem pro pai dela E veio aqui mandar essa mensagem E nem devolveu o diário da Belinha, meu Lua, isso significa que a gente vai ter que continuar Na saga atrás do diário da Belinha Pior do que isso Isso significa que aguardem E eles vão fazer alguma coisa contra nós Já tem Lua Como todos os vilões Eles vão voltar e ainda pior Calma, Bia Não se preocupa, sabe por quê? Nós vamos viajar Vamos passar um tempo fora, entendeu? Vamos Lua Mas eu não vou viajar Só vocês que vão viajar Bia, acabei de comprar a passagem pra você Você vai com a gente pro cruzeiro E a gente vai passar uns dias longe aqui E a gente vai deixar um pouco isso em nós Como é que você já me falou isso antes? Que legal A gente vai ficar em off, Bia, entendeu? Então olha, então olha A gente vai pro meio do oceano Eles não vão saber onde a gente tá Ah, verdade? Quando a gente voltar Já vai ter passado da rádio Eles vão ter esquecido Cuidado, verdade E ó, pode ficar com o dinheiro da Belinha, sabe por quê? Eu compro outro Tá com o cadeado mesmo Não vão conseguir abrir O chave, eles não vão conseguir abrir É verdade Então a Belinha vai ficar triste, vai Mas assim, ela escreve todos os segredos e volta lá Vamos deixar pra lá essa história Quem acha que a gente deve deixar pra lá essa história Bota aí nos comentários, eu acho Já fiquei com medo demais com isso aqui Vocês receberam, é isso É isso, pessoal Deixe seu like, se inscreve no canal Eu e a Bia vamos agora preparar as nossas malas Porque nós vamos viajar pra bem longe E a gente vai mostrar tudo pra vocês Então deixa seu like, se inscreve no canal E vamos avisar a Belinha Até amanhã Às 10h30 da manhã Porque aqui no canal da Belinha Agora os vídeos são todos os dias Às 10h30 da manhã Um beijo e um coraçãozinho pra vocês Tchau Oi, amores Continuem assistindo o canal da Belinha E apertem um desses dois vídeos Porque eles estão muito legais Um beijo e um coraçãozinho pra vocês Tchau 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 Tchau